Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu quero estar mostrando para vocês as minhas comprinhas que eu fiz agora no mês de julho. Para quem me segue no canal e quem quer também me segue no Instagram, sabe que eu estava viajando para São Paulo e quando eu chego de viagem, se eu não fizer um vídeo de comprinhas, para mim é como se eu não tivesse viajado. Daí eu estava com os produtos ali guardados e eu pensei, não, eu não vou abrir as embalagens antes de fazer este vídeo. Então pessoal, não foi fácil porque assim, eu quase não fiz, não fazia minhas comprinhas porque a minha viagem foi uma viagem assim bem comprometida, o meu marido estava com a agenda dele bem assim, bem agendada e eu quase não saí. Daí um dia eu resolvi, fui na 25 de março com a minha filha, fui ao shopping com a minha irmã e acabei comprando alguma coisa, por isso eu vim aqui mostrar para vocês. Em primeira mão eu quero estar mostrando, vou começar por esse vaso, né, que na verdade é uma jarra. Essa jarra você pode estar colocando, é óbvio, suco na mesa ou água na geladeira. Eu vou optar por colocar água na geladeira. É a primeira vez que eu estou abrindo ela, ela tem uma tampa assim que tira, que encaixa e eu acho que vai ser o canal porque ela é bem retinha assim como você vê. Ela é bem retinha e ela vai encaixar certinho na porta da geladeira. Essa é uma jarra, eu paguei nessa jarra R$10,00 por incrível que pareça. Foi um preço assim, foi um achado. Na verdade eu estava andando na loja, foi na verdade foi na loja, no armarinho Fernandes, eu não ia comprar nada, eu só estava com a minha filha e de repente eu saí pegando algumas coisas. Tudo que eu achava com preço bom, eu pegava e essa foi uma das peças que eu achei um preço assim, foi um achado naquela loja e tinha bastante, foi uma promoção assim de bom grado. Comprei, paguei R$10,00 nessa jarra. Também comprei esse sabonete líquido, na verdade eu peguei ele com pressa, eu achava que eu estava pegando um cheirinho, né? Aqueles cheirinhos de colocar em vasinhos no ambiente. Quando eu cheguei em casa que eu vi era um sabonete, sabonete erva-doce, sabonete líquido, daí minha filha falou, mãe, não tem problema, você usa mesmo, deixa lá. E aí, tudo bem, paguei R$5,00, achei um preço assim muito bom, foi por isso que eu peguei com pressa, quando eu olhei o preço que eu vi que eu, aí eu estou precisando de um cheirinho, eu comprei achando que era cheirinho, quando eu cheguei era o sabonete, mas também é uma coisa de grande utilidade em nossas casas, por isso não me arrependi, na verdade eu acho que era pra ser ele mesmo. Também comprei esse shampoo Eusebio, é uma marca bem conhecida, mas eu não tinha testado ainda ele nessa fragrância, né? Então vou ver, vou testar e eu acredito que vai dar certo. Comprei também minhas colorações, porque que nem eu falei, não gosto de ficar sem fazer coloração no meu cabelo, aproveitei que lá tem um preço ótimo, paguei menos de R$10,00 em cada caixa, sendo que aqui eu pago bem mais, e pra mim foi assim uma coisa muito boa, ó, peguei quatro caixas de coloração. Também no armário em Fernandes peguei, ó, esse, esse, esse shampoo e essa máscara, né? O shampoo, o condicionador e a máscara, a minha filha falou, mãe, a minha cabeleleira falou que essa marca é profissional e tal, R$27,00 a esse e R$12,00 e esse, ou seja, paguei menos de R$50,00 nesse, nesse kit completo, eu acredito que eu vou gostar, comprei óleo de coco, a minha filha também comprou, só que ela pegou outra fragrância, tenho certeza que eu vou amar esse shampoo. Ó, um litro cada um, um litro de condicionador, um litro de shampoo e mais 500ml da máscara, né? Pra hidratação, nosso cabelo merece, né? Eu gosto sempre de ter um, um assim, mais profissional e um mais simples, por isso que eu peguei o, daí eu serve pra tá, é, é, variando, pra não usar só um, porque eu fiquei sabendo que é melhor a gente variar o shampoo. No armário em Fernandes também, eu peguei esses esmaltes, vocês, não sei se vocês se lembram, que eu falei, né, que eu tinha gostado e que era baratinho o preço, menos de R$2,00, daí eu fiz a festa dessa vez, ó, tá ruim de mostrar aqui, ó, fiz a festa dessa vez, gosto, gosto demais, ele não é assim um esmalte que você vai tá, é, que rende muito, que você usa várias vezes, mas também não dá tempo secar, peguei várias cores, ó, inclusive, esse roxinho aqui, esse roxinho eu peguei dois, mas eu tenho uma seguidora que ela me segue lá no Instagram e ela é amiga da minha filha e ela falou pra mim assim, mara, esse esmalte é muito bonito essa cor, aí como eu tinha pego dois, eu deixei um lá na minha casa lá em São Paulo, pra minha filha levar pra ela de uma lembrancinha, eu espero que você goste, Priscila, é a Priscila, né, eu espero que você goste, Priscila, do esmalte, esse é pequenininho, mas eu acho que você vai amar, porque você gostou da minha unha, se você testar e gostar, comprei no armarinho Fernandes, Priscila, paguei menos de R$2,00. Esse daqui é o meu creme de pé, pra os pés, vocês já conhecem, esse eu comprei aqui na minha cidade mesmo, paguei R$10,00, muito bom, não fico sem ele. Eu e meu marido, a gente tá usando e tá gostando muito, estou repetindo, tá aqui, ó. No vídeo lá de, no vídeo de acabados, eu tô com essa embalagem vazia e aqui eu tô com ela cheia, ó, já, já abri, já comecei a usar, ó, como você pode ver. Bom, essas foram as comprinhas do armarinho Fernandes, lá em São Paulo. Agora eu vou mostrar pra vocês as compras que eu fiz em barraquinhas e em lojas aleatórias, que eu não sei o nome. Comprei essa bandeira do Brasil, nosso país perdeu a Copa, mas não tem problema, eu comprei, não foi por causa da Copa, não, vou deixar bem claro. Eu comprei porque eu tenho intenção de tá montando um dia o meu cenário e como brasileira eu queria ter a bandeirinha do Brasil. Eu sou apaixonada pela bandeira do Brasil. Sempre gostei, sempre amei e eu queria uma bandeira grande pra eu expor na frente da minha casa como brasileira. Mas eu pensei, não, eu agora que eu tenho o canal, eu vou tá colocando uma bandeirinha pequenininha. Eu acho tão linda, tão meiga essa daqui. Ordem e progresso. O nosso país é o nosso lugar, aonde quer que você esteja no Brasil. Não se sinta nem maior nem menor, nem pior nem melhor. Se sinta brasileiro. Eu, por exemplo, sou assim. Aonde eu estiver no Brasil, sou brasileira, amo a minha pátria, ordem e progresso e Deus é com a gente e a gente vence todos os obstáculos. Brasileiro sempre. Sou brasileira, vou colocar a minha bandeirinha um dia no meu cenário do meu canal. Deixa aqui. O que é que é mais? Comprei, essa daqui eu comprei em uma loja, é uma orquídea. É uma orquídea de silicone. Ó, vou tirar aqui ela de dentro dessa sacolinha. É uma orquídea de silicone. Comprei também essas folhagens que é própria pra ela. E comprei essa vara de bambu também, que é muito bonita, que é pra eu montar um arranjo. Ainda faltam algumas peças, porque eu esqueci de comprar argila, mas eu vou encontrar aqui na minha cidade. É uma peça, é em silicone essa orquídea, tem um material muito bom. Eu gostei muito por isso. Comprei, paguei em tudo, menos de 50 reais. Olha, tá aí, é uma orquídea linda. Pra quem ama orquídea, eu acredito que vai gostar muito de ver. Deixa eu ver mais o que eu comprei. Bom, assim, na barraquinha também eu comprei meias pra mim, ó. Comprei essas meias. Vou até abrir, né, deixar pra vocês verem com mais precisão. Ó, abri. Paguei 10 reais no kit. Eu estava precisando, porque eu gosto de fazer caminhada e academia com essas meias. Não sou fã daquelas meias soquete, aquelas pequenininhas. Eu gosto de meias assim, ó, 3 pares por 10 reais. As minhas já estavam ficando bem velhinhas. Aí eu falei, não, tá na hora de eu renovar. Daí comprei. Eu sempre compro assim, 3 pares por 10 reais. Comprei numa barraquinha lá em São Paulo, na Avenida Narraguebe, na verdade. Fica lá na Zona Leste. Gostei, o rapaz me atendeu super bem. Foi assim, maravilhoso. Daí eu aproveitei e comprei pro meu marido também, 3 pares. Vinha coloridas, ó. Vinha coloridas, mas eu não quis coloridas. Eu preferi, como eu que cuido das coisas dele, eu preferi assim, tudo branquinhas, ó. Todas branquinhas. Porque aí eu põe na máquina pro dia a dia, não é nada de meia social, é uma meia esportezinha, né. Paguei também 10 reais, ou seja, 20 reais nos dois kits de meias. Esse aqui, acho que vocês já me viram em algum vídeo, não sei. Não tenho lembrança se já usei ele, mas eu já usei lá em São Paulo mesmo. Eu comprei esse encharpe, apesar que aqui faz muito calor, mas eu comprei lá numa loja na Vila Sabrina. Já foi na Zona Norte, lá onde eu morava. Esse daqui é o encharpe, né. E eu paguei 15 reais na Vila Sabrina e quando cheguei na 25 de Março também tava 15 reais. Bom, agora eu vou mostrar minhas comprinhas de roupa, né, minhas roupas, que eu comprei lá na loja Rene. Ó, comprei na loja Rene. O vídeo tá ficando longo, mas paciência, gente. Assiste até o final que vale a pena. Ó, essa blusa. Essa blusa, ela tava custando 90 reais. 90, tá aqui embaixo. Eu paguei, ó. Eu paguei nela, ó, aqui, ó. Tava custando 89,90. Eu paguei nela 59,90. 30 reais de diferença. Essa blusa ficou maravilhosa em mim. Vestiu bem, ficou super elegante, bem composta, que nem diz a minha mãe. Ficou decente, eu amei. E olha, vale a pena. O tecido super molinho. Eu gosto também, porque ela tem essas alcinhas que você pode tá pendurando em cabide. Isso aqui fica pra dentro, não vai aparecer quando vestir. As mangas, ó. As mangas bem soltas. Amei essa blusa, amei mesmo. Essa daqui também é uma outra blusa. Ó, essa daqui é pra eu usar com leg. Eu gosto muito de leg, muito de leg. E aí eu encontrei essa blusa com dois formatos de lista. Na horizontal e na vertical. Preferi na vertical, porque parece que deixa você assim mais... É, mas assim, você mesmo. Se você coloca ela na horizontal, eu acho que fica assim... Você fica com um corpo diferente do seu. Quando você põe na horizontal, na vertical, a lista parece que fica... Eu acho melhor. Essa daqui eu paguei também 40 reais. Era quase 100 reais. É que eu tentei tirar aqui embaixo e não consegui. Ia rasgar a etiqueta. É o preço. Aí eu peguei e deixei. Gostei demais dessa blusa. Vesti com a leg lá no provador. Me senti assim, uma rainha vestida com ela. E pra essa blusa... Essa calça aqui também. É uma calça leg que eu gosto muito de leg. Mas eu não gosto de vestir leg assim... Aparecendo o meu... A minha... A minha... O meu corpo. Então eu gosto de vestir leg com a blusa mais compridinha. Ó. Essa daqui era mais de 100 reais. Eu paguei 80 reais. E eu vi ela em outra... Ela tem um elástico grosso, largo aqui, ó. Ó. E ela é meio que um cotton. É uma peça assim... É um espetáculo essa calça no corpo. Eu amei. Eu vesti no provador ela com as duas blusas. Ficaram legais. As duas blusas nela. E o bom é que ela tem... É um azul marinho. Tem uma cor bem fixa. Não é aquela cor desbotada. Amei, 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 amei. E paguei um preço muito bom. Também comprei... Você já viu lá em outro vídeo. Eu experimentando. Eu comprei esse sapato da Via 1. Também foi lá na... No shopping também, na Rene. E eu comprei, na verdade, no shopping do Curuvi, na loja Rene. Paguei nele, achando que estava abafando. Falei assim, epá. Vou comprar esse sapato lindo, vernizado. Vou chegar na Bahia arrasando com esse sapato. Quando eu cheguei... Aí paguei nele, dizendo que era na promoção. Não, não foi na promoção, não. Paguei nele R$ 89,90. Ó. R$ 89,90. Quando eu cheguei aqui em uma loja, aqui na minha cidade. Encontrei o mesmo sapato. Porque tinha ele com saltinho, com stride, na loja que eu fui. Que custava R$ 115. E tinha esse daqui, exatamente esse. Estava por R$ 86,00. Ou seja, se eu paguei R$ 89,90. Esse daqui ainda saiu mais caro. Sendo que eu comprei lá em São Paulo. Eu acho que era pra ser mais em conta lá. Mas tudo bem. Fiquei feliz. Por quê? Tirei uma lição. Quando eu quiser comprar um calçado dessas marcas mais populares. Aqui mesmo eu vou encontrar. Por isso eu saí da loja satisfeita. Muito feliz. Então comprei lá esse no Shopping do Curuvi. Na loja Rene. Estou muito feliz com a minha compra. Estou assim, apaixonada por esse sapato. Tinha ele vermelho. Tinha nude. Mas eu acabei trazendo preto. Porque minha irmã tinha um. Como ela mora lá e eu moro aqui na Bahia. Ela mora em São Paulo. Eu moro aqui na Bahia. Então eu preferi comprar. A gente quis comprar o meu igual dele. Tá aí na compra da Rene. Pra você ver. Eu paguei R$ 262,50. Eu paguei nessas comprinhas. Nas três peças de roupa. E na... E no sapato. Não achei caro. Achei um preço assim muito bom. Porque só as roupas. Nossa. Ia dar quase R$ 500. Mas por causa da promoção. Ficou com preço muito bom. E eu amei. Super amei. E essas foram minhas comprinhas de hoje. Estou muito feliz. Acredito que eu vou usar com a fé em Deus. Com vida e saúde. E você que tá aí. Que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva. Quem já é inscrito. Já permanece aí. Dão aquele like. Pra fortalecer o canal. E também. Deixa lá nos comentários. O que você achou do vídeo. E eu quero tá assim. Cada dia mais. Estimulada. A tá gravando. Pra que a gente possa tá aqui juntinhos. É... Eu falando. E você me assistindo. E ó... Assim que der. Um beijo pra você. E até o próximo vídeo.